Bom dia, pessoal! Começando o dia já aqui na Stitch, que vocês sabem que é a melhor loja de carros que tem aqui em Orlando, né? E tem algumas novidades muito legais, inclusive algumas opções super baratas. Se você tá querendo aquele carrinho pra chegar, pra começar a sua vida aqui nos Estados Unidos, tem umas opções legais, olha só. Começar mostrando pra vocês esse carro que é super diferente, que eu nunca tinha visto, que é uma minivan da Mercedes, gente. Ela é 8 lugares, 2016, olha só que carro legal. Diferentão, né? E ele tá custando só 28 mil dólares. Lembrando que aqui na Stitch, esses carros, vocês conseguem financiar. Inclusive, eles aprovam financiamento, mesmo se você ainda estiver aí no Brasil, tá, gente? Aí você só chega aqui e pega o seu carro. Eles levam lá no aeroporto, você só assina e já tá com o seu carro aqui nos Estados Unidos. Aí você dá uma entrada de uns 20% a 30% do valor e depois fica com o financiamento e tem um carrão desse assim. Também tem duas Tiguan que estão muito legais. Tem uma que é 2015 e tem uma que é 2016. Só que as duas estão o mesmo valor. Cada uma tá custando R$15,990. E por que elas estão o mesmo valor se tem um ano de diferença, né? Porque o modelo da 2015, ele é um pouco mais completo do que o modelo de 2016. Então, daí vai realmente da sua preferência, mas eu achei bem legal. Olha só o carro. E esses carros que eu tô mostrando pra vocês, vocês já sabem, né? Como eu falei, dá pra fazer o financiamento. E além disso, aqui na Stitch, eles dão seis meses de garantia nesses carros aqui, tá, gente? Então, assim, realmente já foi passado por uma revisão e tudo mais. São carros que estão em perfeito estado. Agora, eu falei que tinham chego uns carros bem baratinhos, né? Só que aqui, gente, é outra categoria, tá? São carros realmente que o preço é muito, muito baixo. Eu já vou contar pra vocês. Mas esses aqui não tem como financiar. Então, você tem que pagar à vista. E também não tem os seis meses de garantia da loja, tá? Mas, ó, é esse carro aqui, que é um Kia Sorrento. É isso, Gu? É isso aí. E aquele ali também, que ele falou que é bem parecido com a Captiva, sabe? E cada um, gente, tá custando R$4.500. É isso aí. R$4.500, você sai com esse carro quitado aqui da Stitch. É muito, muito barato. Então, você que tá vindo morar aqui na Flórida, tá precisando de um carro, entre em contato aqui com o pessoal da Stitch. Eu só mostrei pra vocês algumas opções, mas tem vários outros. Tem carro 2020, tudo mais. Então, realmente depende da sua necessidade. E fala que é seguidor do Turista Orlando, porque você sempre tem um benefício especial. Cada mês tem um benefício diferente. Então, fala que é nosso seguidor, que eles vão explicar todos os benefícios. Eu vim em casa e vim falar pra vocês que hoje vai ser dia de responder caixinha de perguntas. Então, vou abrir a caixinha. E daí vocês me perguntam o que vocês quiserem saber. Enfim, se você tiver alguma dúvida em relação à sua viagem. Lembrando que hoje à noite a gente também tem lives, às 8 horas. Lá no YouTube a gente vai falar sobre esse reajuste de preço do ingresso da Universal. Mas assim que eu tiver o link da live e tudo mais, eu volto aqui pra falar com vocês. Bora começar a responder as perguntinhas de vocês. Outlet da Lacoste, gente, tem uma loja no Outlet Premium da Vineland. Fica a dica aí. Olha, eu acho que a resposta mais óbvia seria a Hollywood Studios. Mas eu não gosto de responder assim uma pergunta genérica. Por quê? Porque eu acho que depende do que você quer, depende do que você gosta. Se você gostar de Star Wars, sim, Hollywood Studios pode ser a melhor opção. Se você gosta de comer, o Epcot é a melhor opção. Que você consegue ter toda uma experiência gastronômica no parque. Se você gosta de animais, Rei Leão, Safari e tudo mais, o Animal Kingdom é a melhor opção. Que inclusive tem o melhor simulador. Então assim, tem que ver. Então por isso que eu falo, não existe o melhor parque pra todo mundo. Não existe a melhor atração, a melhor comida pra todo mundo. Porque tem que ver, é pra atender as expectativas de cada uma das pessoas, tá bom? Mas eu acho que com isso você já consegue entender um pouquinho de qual vai ser melhor pra você. Sempre tem promoção, tá gente? Gente, eu não lembro agora de cabeça se agosto tem feriado ou não. Mas promoção você sempre vai encontrar aqui. É só você saber ir nos lugares certos. É, a gente tem um vídeo falando sobre os feriados que vão ter nesse ano. Depois confere no YouTube. Porque tem muitos detalhes que vão de acordo com a necessidade de cada um. Às vezes a gente não mencionou uma loja, porque ninguém perguntou na live. Mas é uma loja que você tem interesse. Então você tem que ver de acordo com as suas prioridades. Mas essa live ficou bem legal. Acho que vai te ajudar bastante a identificar. O ingresso dos parques, gente, só aumenta. O valor nunca diminui, tá? Inclusive na semana que vem vai ter reajuste da Universal. Então não tem por que esperar. Além do que a Disney tem aquela questão do agendamento. Então você pode ficar esperando. E quando chegar mais próximo da viagem, não ter disponibilidade. Você gastou com a viagem até aqui. Talvez você não consiga entrar nos parques da Disney. Então sempre recomendo. Quanto antes conseguir comprar os ingressos, melhor. Outlet da Leves. Eu acho que a melhor loja que tem aqui na região de Orlando é a do Marketplace. Que fica lá na International Drive. Vale super a pena. E sempre tem muita promoção boa. Sim. Inclusive a gente vai falar sobre isso na live hoje à noite. Tá? Lá no YouTube. E eu falei com o pessoal do Tio Orlando pra confirmar. E eles me falaram que o ingresso de Halloween não vai subir só na semana que vem. Que o ingresso de Halloween sobe toda semana. Então quanto antes você conseguir comprar o seu ingresso, melhor. Eu vou deixar aqui o link do site do pessoal do Tio Orlando. Usa o nosso cupom de desconto turista Orlando. Que daí você sempre garante aquele descontinho a mais. Eu prefiro a loja do Disney Springs. Eu recomendo você pegar o básico, tá gente? É obrigatório. Então você tem que pegar. Eu acho que não tem necessidade de pegar muitas outras coisas. Eu acho que o básico é realmente suficiente. Mas isso também varia de uma locadora pra outra. Tem locadoras que querem empurrar vários seguros. Então depende da exigência de cada uma delas. E por isso também a gente recomenda a Snap. Porque a Snap, gente, ela é super transparente com relação a tudo isso. Por questão da língua também, né? Eles falam português. Então eles conseguem explicar tudo bem direitinho. Tirar todas as dúvidas. Assim você evita de chegar aqui na hora. Ter que pegar seguro extra. Enfim, depois vir cobrança extra no seu cartão e tudo mais. Então fica aí a dica. Quem ainda não alugou carro e tá precisando alugar. Pra chegar aqui no aeroporto de Orlando. Chama a Snap aqui no link. Que eles estão conseguindo um preço bem especial. Vou te recomendar algumas. Aqui em Orlando tem a Hobby Lobby. Tem a Michaels. Tem a Joanne. Nessas lojas você vai encontrar bastante coisa que você vai gostar. Eu não diria que é perigoso. Mas não é recomendado. Você tá dando chance pro azar. Pode passar alguém mal intencionado do lado. E simplesmente furtar as coisas. Porque viu que tem muita sacola. Que chamou atenção e tudo mais. A gente não tem como controlar quem é que vai estar passando por ali. Então assim. É um risco que se corre. O risco sempre existe. Não tem como falar não. É impossível. Isso não vai acontecer. A gente sabe que a gente tá lidando com pessoas. Então infelizmente é fora do nosso controle. Mas eu também vejo muita gente fazendo terror em cima disso. Meu Deus. Que é super perigoso e tudo mais. E gente. Vocês estão vindo do Brasil, né? A gente já tá calejado com esse tipo de coisa. Então é só tomar cuidado. Como sempre. Ingresso físico é por complexo, tá? Se você comprou 5 dias Disney. Você vai ter um cartão físico. Que vai ali dentro. Vão estar os seus 5 dias. Aí no primeiro dia você cadastra a digital. E depois é só passar o cartão. E a digital que você já cadastrou. Os brinquedos que são abertos. Do tipo a montanha russa dos 7 anões. Ou parte do trilho dela. Ela é aberta. Então pode ter o risco dela fechar. Então tenta priorizar as atrações que ficam em locais abertos. Não as que ficam dentro de prédio. Vamos priorizar no caso antes da chuva, tá? Se realmente tiver previsão de chuva. Mas eu acho que pra amanhã não tem não. Online, tá gente? No site da Nike. Quando vocês querem algum produto específico. Tipo tênis que tá no hype. Ou que tá mais na moda. Vocês não podem esperar encontrar isso em Outlet. Então pra garantir. Eu, Gabriela, compraria online no site da Nike. Passando aqui pra avisar vocês. Que daqui a alguns minutinhos. A gente vai estar ao vivo. Lá no YouTube. Falando sobre esse reajuste de preço. Nos ingressos da Universal. Então, gente. Espero todos vocês. Informação muito importante. E esse aviso veio bem em cima da hora. Então vocês precisam entender pra não gastar mais dinheiro. Aproveita. Tirar suas dúvidas hoje lá na live. Ao vivo junto com a gente. Só clicar aqui no link. Gente. Ó. Tem vídeo novo aqui no feed. Tem mais um Reels. Com dicas de três sorvetes. Que vocês precisam experimentar. Na próxima vez que vocês vierem aqui pro Orlando. São três sorvetes que a gente ama. Então confere lá. E ainda tem uma dica bônus. Porque lá no meu perfil pessoal. No Gabi Santos. Eu falei como que um deles tá saindo de graça agora. Tá com uma promoção especial de sorvete. Então confere lá no meu Instagram também. Me segue lá. E mais uma informação, gente. É. Eu criei um formulário. Que pra quem tá precisando comprar ingresso da Disney. Pra 2023. Porque os valores ainda não saíram. Mas quem preencher esse formulário. Coloca a data que você precisa. A quantidade de dias de Disney. Que você tá querendo comprar. Que daí assim que a tabela sair. A gente vai avisar vocês. E daí vocês vão conseguir comprar. Com o melhor preço. Tá bom? Então preenche aqui no link. Pra quem tá vindo. No ano que vem pra Disney. Mas reforçando. Isso é Disney, tá? O Universal. Você já consegue comprar. Pra 2023. Inclusive antes do reajuste. Que vai acontecer a partir de terça-feira. Então garanta o ingresso da Universal. Se for em 2023. Por enquanto não tá no site do Tio Orlando. Então chama no WhatsApp. Que assim que possível. Eles vão te responder. Passando um orçamento. Pro período da sua viagem. Eu já fiz um vídeo. Comprando sorvete de graça. Aqui nos Estados Unidos. E hoje eu vou te mostrar. Como eu faço isso. Primeira coisa. É baixar o aplicativo. Fat Rewards. Ele sempre tem muitas promoções. E alguns produtos saem de graça. Hoje ele tá dando esse sorvete talent. E eu já vou comprar de novo. Eu pago normal. E agora eu só escaneio a latinha. E aí E aí